Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Boa noite, Alanius Bonner com vocês aqui mais uma vez. E na edição do Meia Lua News de hoje teremos novo screenshot de Scorpion e tweet da Dibum. Mas antes de mais nada, meu amigo Caio, por favor. Exatamente, meus amigos. Estou eu aqui, Caio Nobre, junto com Alanius Bonner, neste dia tão especial neste vídeo aqui, para poder comentar sobre a nova imagem oficial do nosso querido Scorpion, do meu homem. Olha aí, vamos falar do meu homem hoje. E também para poder comentar sobre um tweet que o Ed Boon postou recentemente aí, falando sobre a confirmação de um determinado personagem que ele colocou como uma interrogação. Então não é nada oficial. E a gente vai especular sobre uns comentários que a galera tem feito aí, cara, e dar o nosso parecer a respeito. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius Bonner, eu te passo a palavra para você descrever esse homem maravilhoso com este uniforme amarelo, com essas vestes de metal aqui que me deixam louco. Bom, eu gostaria de fazer comentários a respeito de alguns detalhes que eu achei marcantes no design desse Scorpion. Ele está muito próximo daquele ninja clássico. A armadura dele, a proteção dos ombros, a proteção do antebraço, a proteção da canela amarrada com corda ali próximo ao joelho. A espada na cintura, ao que me parece, são duas espadas, uma ninjato e uma katana ali do lado. A armadura que está presa em cima do ombro ali, protegendo a região da clavícula, é uma armadura que ela está presa com fitas de couro e com corda. Os detalhes da armadura me lembram armaduras que são moldadas com martelada, trazendo essa aparência mais rústica, uma coisa mais antiga. As peças da armadura presas com rebite ali, e fitas de couro, ou cinturão de couro, um estilo bem antigo, que me lembra um padrão azul medieval, está até com um nó ali, estrias do tecido na calça dele. Uma calça larga também, que lembra muito o que a gente tem da mitologia dos ninjas e tudo mais, né? Sempre o lance da parte de cima da calça um pouco mais larga e tal. Eu tinha comentado isso, inclusive, quando a gente comentou sobre o design dele na capa do jogo. Essas proteções aqui na cintura e perto da perna aqui também, feitas de couro. Enfim, sensacional, cara. E só para encerrar aqui, eu gostei muito desses detalhes vermelhos, cara. Esse kimono interno, eu não sei o nome, mas ele está ali vermelho. Na parte interna do capuz, você vê que é vermelho também. Na região ali, da pelvis ali, na parte da coxa, para essa proteção de couro com esses detalhes vermelhos, muito legal, cara. Sim, e o bacana é que, como a gente tem mencionado nos outros vídeos aí, eles estão mantendo muito mesmo. Para todos os personagens que foram mostrados até agora, que foram três no caso, né? Esse padrão mais oriental. Eu estou achando isso sensacional. E se vocês repararem, galera, a gente está até dando um zoom aí para vocês verem o rosto do Scorpion, né? Porque a gente só vê os olhos, na verdade. Essa parte do rosto que a gente consegue ver, a feição dele, vocês podem ver que os olhos dele, as sobrancelhas, na verdade, elas estão meio puxadas para baixo, assim, né? Indicando mais esse traço japonês que o Scorpion tem, que estava um pouco diferente nos jogos anteriores aí. E um detalhe com relação a essa roupa, que o Alan já descreveu muito bem aí para vocês, é a discrepância dela para a do Mortal Kombat X, cara. Porque a do Mortal Kombat X não parecia muito uma roupa de ninja. Eu até estava comentando com o Alan antes da gravação, que parecia que ele estava com uma roupa, assim, de maltrapilho mesmo. E ele não usava esse calçado aqui no maior estilo ninja mesmo, que o Alan me ensinou até o nome, qual que é, Alan? É Ninja Tabi. Exatamente, que é esse calçado. É tipo uma meia que tem o dedão ali, né, para poder colocar. No Mortal Kombat X, não, ele usa uma bota. Não é esse calçado. Então, esse design desse Scorpion novo está muito insano. Ele está no mesmo lugar que o Raiden e o Shao Kahn estavam nos vídeos anteriores que a gente fez, nas imagens aí que a gente descreveu também, que remete provavelmente à tela de personalização de lutadores, né, para a gente poder mexer no Gear 7, provavelmente em algumas skins, que deve ter também. Então, isso está muito louco. Eu estou realmente impressionado com esse character design. Eu só queria comentar, eu achei que a máscara dele ficou muito grande no rosto, mas nem dá para reclamar muito, porque eles tentaram trazer o mais realista possível. E aí, provavelmente, se a gente fosse pegar para colocar uma máscara dessa, ia ficar nesse naipe, entendeu? Num bagulho de metal para você colocar em cima da sua cara. Se ficar apertadinho, vai esmagar seu rosto, vai zoar tudo, vai machucar. E aí, eles trabalharam o character design em cima de um realismo muito interessante, porque você percebe que a armadura de metal no braço, ela possui um pano de proteção embaixo. Exato. Então, ela tem esse tecido que evita o contato direto do metal, e logo os caras pensaram o quê? O metal direto na pele, durante a luta, machuca. Não tem sentido ele usar um negócio desse. Cara, eles pensaram muito nesse design. Exatamente, cara. E isso só deixa a gente ainda mais empolgado para poder ver os designs dos outros personagens, principalmente do Sub-Zero, cara. Como a gente já tinha comentado, né, antes da gravação, o Sub-Zero, ele é o Lin Kuei. O Lin Kuei, na verdade, ele é um clã de ninjas da China. Existe essa história, né, que o John Tobias se baseou em um livro que falava que os ninjas japoneses, eles existiram por influência desse clã chinês chamado Lin Kuei. Esses ninjas chineses e tudo mais. Então, como o Sub-Zero, ele é Lin Kuei, eu chuto que eles podem trabalhar em cima de um design mais do tradicional chinês, em vez do lance do tradicional japonês. É um chute. Como eles estão respeitando muito a originalidade, né, de onde veio o personagem, como a gente está vendo aqui com o Scorpion agora, eles provavelmente devem fazer isso sim, com o Sub-Zero, cara. Não tem porquê não. E o próximo assunto aqui, meus amigos, é um tweet novo aí que o Ed Boon fez recentemente falando o seguinte, cara. Ele diz lá, Reptile confirmado? Aí ele colocou uma interrogação, obviamente, colocou algumas hashtags, e colocou uma foto de um bichinho aqui, cara, de um lagarto, vamos dizer assim. E por que a gente está trazendo isso aqui? Para a gente poder comentar a respeito, entendeu? Porque é uma pergunta que ele fez, é uma coisa que a gente já imagina que vai acontecer realmente, devido ao fim do Reptile no Mortal Kombat X, porque ele não morreu. Só que muita gente começou a especular, devido a esta imagem, que poderia ser a volta do Ninja Chameleon, cara, para o Mortal Kombat aí. Isso é uma coisa que eu não acho que vai acontecer não, cara. Até porque essa imagem é de um lagarto, não é de um camaleão, mano. Eu pesquisei para ver se eu achava algum camaleão parecido com isso daí. O bicho mais próximo que eu achei foi aqueles lagartos que correm em cima d'água. Essa imagem, ela me parece muito CGI, o que me leva a acreditar que pode ser até pedaço de alguma coisa do jogo. Não parece ser um bicho de verdade. E aí eu fui em cima da ideia de que será que ele pegou um pedacinho do jogo, ou será que ele tirou aquela imagem de algum lugar? Eu não fui pesquisar para ver. A ideia é que, para mim, aquilo lá é um réptil, sim, mas camaleão, duvido. Camaleão, ele tem um olho que ele tem essa possibilidade de girar 360 graus, então ele fica para fora e aquele bicho não tem isso. Camaleão tem três dedos na mão, aquele bicho não tem isso. Camaleão não tem aquela barbatana nas costas, a não ser que tenha alguma espécie que eu não conheço. Foi só uma imagem que ele utilizou ali para poder deixar a galera realmente curiosa e, tipo, pensando, porra, o que vem por aí? Será que ele confirmou o reptile mesmo? Vocês sabem que o Guaid Boom gosta muito de trollar, né, gente, no Twitter Delight. E o Camaleão, cara, ele é um personagem que a gente estava pesquisando aqui a respeito também. Ele é da mesma raça do reptile. A gente sabe muito bem disso aí, né? Ele veio de Zaterra quando foi conquistado também lá pela galera do Shao Kahn. Ele semeou aí uma vingança pelo Shao Kahn depois de tudo que ele fez e tudo mais, só que ele não é bundão que nem o reptile, que serve a Deus e todo mundo. Já é um grande diferencial. Só que eu, particularmente, não sou muito fã do Camaleão, porque, pelo menos nas edições do jogo que eu joguei, que tinham ele, ele era basicamente uma cópia de outros personagens que já existiam ali. Tinha o Camelion feminino e o Camelion masculino, que basicamente imitavam aí os ninjas masculinos, que a gente já conhece, e a Camelion feminina e as ninjas femininas, como Kitana, Milena e tudo mais. Sei lá, eu não era muito fã, não. Eu acho que tem pessoas que gostam aí dele ou dela e gostariam que retornasse, mas eu acredito que não retorna não, cara, porque tem personagens mais importantes e mais interessantes pra eles colocarem no roster. Cara, opinião particular, se tiver que escolher entre ter o Camelion, que não é nada além do que um Mokudin do Mortal Kombat, e trazer, por exemplo, meu favorito ali, o Destruidor do Sertado Gas Ninja, mano, eu vou muito no Destruidor, entendeu? O Camelion que vá pra casa, eu não quero saber. Eu sou muito a favor de você ter um convidado muito louco do que ter um Mokudin no jogo. Mas então é isso, meus amigos. Essas foram as nossas impressões aí com relação a nova screenshot do Scorpion que saiu e sobre esse tweet do Ed Boon. Bom, espero que vocês tenham gostado. Agora eu passo a palavra pra você, querido espectador que tá aí assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo, cara, o que você achou dessas informações novas que saíram aí, do nosso parecer aqui, se você concorda com a gente ou não, se você gosta do Camelion ou não também. E vai ser muito interessante a gente conversar sobre isso aqui nos comentários, cara. Tem sido bem legal o apoio de vocês nos nossos vídeos que a gente tem feito aí e também essa conversa, cara, essa troca de ideia sobre Mortal Kombat, que é a nossa paixão também, né? E a de vocês também que estão assistindo aí. Então, não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso, sedoso e molhado na pompinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Boa noite.